Salve e seja bem-vindo ao canal Old Gamer, eu sou Externo e hoje eu estou aqui para te apresentar um jogo novo. Pois é, esse jogo que você está vendo aí no fundo é o Nano Apostle, que é um jogo bem interessante. Então se você gosta de jogos difíceis, se você curte Soulslike, se você curte principalmente Sekiro, cara, eu acho que você deveria testar esse jogo, tá? Então nesse vídeo, bem rapidinho, eu vou te falar um pouco sobre esse jogo e vou te mostrar como é que ele funciona. Então vamos lá, começando pela sinopse do jogo. A sinopse diz o seguinte, As entranhas profundas de um sombrio complexo de pesquisa, Anitta, uma menina nascida de testes experimentais, é implantada com a entidade nanomecânica senciente Apóstolo. Junto a seus aliados nanitas, Anitta deve derrotar uma série de protótipos de bio-armas enquanto busca um meio de fugir da sua funesta prisão. Lute contra adversários cruéis, em frente a inclementos robôs com machados, gigantes cuspidores de fogo e terrores psiconéticos em embates ferozes que culminam na execução brutal dos seus inimigos. Batalhas progressivas em várias fases. Se ameaçadas, as bio-armas destruidoras contam com um sistema à prova de falha que a torna mais ferozes e distorce o ambiente para aumentar sua destruição. Mais do que uma arma, a relação simbiótica entre Anitta e Apóstolo confere vários recursos, como desviar, defletir, golpes cortantes em série e um projétil mortal. Domine o sistema de pontos destrutivos e use as nanitas do Apóstolo para identificar fraquezas, os pontos destrutivos, e explore vulnerabilidades dos oponentes para dar golpes devastadores. Experimente habilidades e ganhe pontos em fases de combate e desafio, privilegiando abordagens táticas ou impetuosas. Crie combinações únicas de habilidades para marcar seu estilo. Enfrente o sistema de desafio e ganhe pontos de habilidade para concluir tarefas variadas, desde derrotar hordas de lacaios ao usar sua destreza em desafios de parkour. Bom, você viu aí o trailer do jogo, a partir de agora eu vou deixar a minha gameplay aí de fundo e vou falar um pouco das minhas primeiras impressões com esse jogo. Eu quero já agradecer aos desenvolvedores por ter me mandado uma chave do jogo, e de imediato eu já posso dizer a você que esse é um jogo imperdível para quem gosta de um desafio. Cara, o jogo realmente é bem difícil. O jogo é muito desafiador e ele tem uma história interessante, ele tem um visual muito bacana em pixel art, além de todo um jogo de luzes durante os combates. Como você pode perceber aí, os combates realmente são bem impetuosos, e você tem todo um sistema de esquiva, parry e até de defletir os ataques dos inimigos. O objetivo é sempre tentar pegar os inimigos nos seus pontos fracos, expondo eles para que você consiga causar o maior dano possível. Para falar a verdade, eu mesmo demorei bastante para poder identificar os pontos fracos dos inimigos, e eu acho isso que é o legal, porque tem todo um sistema de tentativa e erro. Então, mais uma vez, se você gosta de um bom desafio, se você gosta de jogos como Sekiro, jogos da linha Souls-like, com certeza esse jogo aqui é para você. Só lembrando mais uma vez que ele é um buzz rush, tá? Então você vai ter uma batalha atrás da outra. Intercalado a isso, você vai acabar tendo alguns desafios sim, que são meio que desafios de parkour, mas isso aí ajuda a treinar os seus reflexos e a sua memória muscular, e que vai ser muito útil para os combates que vão vir a seguir. Além disso, o jogo tem uma história por trás dele e todo um visual que é bem futurista. E por mais que o jogo pareça simples, nos diálogos você percebe que está rolando alguma coisa ali por trás que você precisa descobrir com o tempo. Cara, de verdade, eu estou bem encantado com o jogo, eu achei ele muito legal mesmo. Eu demorei bastante para conseguir eliminar o primeiro boss, e isso já me deixou muito motivado, cara. Porque cada vez que eu morria, eu ia aprendendo um pouquinho mais, e isso realmente não tem preço. Então eu quero agradecer mais uma vez os desenvolvedores por terem me mandado a chave do jogo, realmente eu gostei demais, recomendo muito o jogo, e eu vou deixar um link dele aqui no primeiro comentário fixado, para você poder dar uma olhadinha nele lá na Steam. Bom, então por hoje é isso. Se você quer conhecer jogos novos, fica ligado aqui no canal, que eu sempre estou trazendo jogos novos aqui para você poder conhecer, e quem sabe você vai descobrir o seu novo jogo favorito. A gente vai se ver no próximo vídeo, um grande abraço para você, valeu, fui, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho